Ele foi pra receber um dinheiro do rapaz aqui, e logo que ele desceu, tinha um fiozinho que tava parado na frente, ele desceu mais pra baixo, e já saiu dois caras atirando nele. Quem atirou nele, ele correu, minha filha correndo pra acudir ele, e foi atirado também minha filha. Isso daí eu sei quem foi, que mandou fazer isso aí com ele. O que mandou fazer isso é de Ribeirão Preto. Ele tava devendo um dinheiro pra ele, que ele faz negócio de carro, mas hoje, agora, nós tá até de pulmá-lo ali, que a gente ia pra lá pra acertar com ele, você entendeu? O valor eu não sei, mas é assim, ele faz negócio com esse rapaz, há muito tempo, soube um carro. O cara vendeu um carro pro meu gênero. E eu acho que assim, não sei se foi na época certa, que ele já tinha dado um pouco, e hoje ia dar o restante. Só que o cara, acho que não quis nem esperar. Não, não fazia tempo não, dentro de 15 dias, ele pediu que era pra fazer o acerto. Só como que ele vendeu o carro, esse que ele negociou, ele pegou, o cara não pagou, entendeu? E ele falou assim, que ele não queria receber, ele queria a vida dele, falou pra mim na porta da minha casa. E eu falei pra ele, moço, ele é um bom menino, não põe isso na cabeça, porque a informação, eu tenho ele como gênero, faz muito tempo. E ele falou assim, eu não sei de nada dele, ele falou assim, não, eu já vendi carro pra ele, ele já me pagou certinho, até 120 mil. Ele falou assim, mas eu não quero receber mais não, mas eu vou colocar aqui pro aeroporto, aqui, pra seguir ele, pra meter bala na cara dele. Porque era a vida dele, falou assim, gente. Ele tava com a netinha também no carro? Com a netinha no carro, no banco de trás. E se eu sair no desespero também, não sei como é que tava certo. E se eu sair no banco, não sei como é que tava certo.